Lançado em 2016 como o segundo atacante de DLC, o Blackbeard chegou com uma proposta de gadget que amedrontou todo mundo. Imagina num jogo que você precisa de um único tiro na cabeça para eliminar o seu oponente, você tem um operador que precise de 40, 50 tiros para conseguir ser finalizado na cabeça. O Blackbeard durante muitos anos foi um bicho papão na comunidade e agora chegou a hora dele ser remasterizado por completo. Toda essa história começa na Operação Dustline lançada em maio de 2016, onde seria lançado um novo mapa desértico numa fronteira com dois novos operadores, armas novas e balanceamentos que foram muito importantes na época para diversos operadores. Porém o que a gente está realmente procurando se chama Blackbeard, o novo atacante vindo da Navy Seals que é uma das tropas mais casca grossa dos Estados Unidos. O gadget especial dele era basicamente um anti-headshot. Graças ao escudo balístico acoplado na sua arma, o Blackbeard podia ficar no rapel tranquilamente sem se preocupar em morrer com o HS, já que com 800 HP o escudo poderia tancar um cartucho inteiro de uma escopeta automática, de um rifle ou de uma submetralhadora. E óbvio que um operador nesse nível não ia passar batido, né? Diversos jogadores profissionais e criadores de conteúdo começaram a reclamar sobre o estado do operador e já na temporada seguinte rolou o primeiro nerf. Com a Operação Skurray, o HP do escudo balístico foi reduzido de 800 para 150, que é um belo de um nerf. Mas aqui ele recebia um segundo escudo balístico também, fazendo com que o jogador agora tivesse que gerenciar melhor o uso de cada um deles, trocando o shield dependendo do cenário, enfim. Na teoria parecia uma boa solução, né? Só que não funcionou. 150 HP ainda era muita coisa, o jogador entrava na trocação sem grandes preocupações. Tava mais balanceado, mas ainda não tava ok. Então que com a Operação Red Crow logo na temporada seguinte de novo, foi reduzido o HP de 150 para 60 cada um, além do fato de você ter um tempo de ADS menor quando utilizando o escudo. Essa jogada dos devs quase deu certo, de fato Blackbeard tava bem mais fraco no rapel em algumas situações por causa do tempo de ADS, mas o 60 HP ainda permitia ele ganhar facilmente qualquer trocação em que ele entrasse, e por isso, sabe o que aconteceu? Na segunda temporada do ano 3, a Ubisoft reduziu o HP dos escudos, que inicialmente era de 800, para 50 HP cada um, e aumentou a velocidade de sprint, né? A velocidade de corrida, enquanto com o escudo equipado. Na prática, o Blackbeard ficou bem mais alinhado com os outros escudões da época, porém o fato de você tankar 2 a 3 tiros ainda era um problema para os jogadores profissionais. Então que na Operação Crimson Heist vem a última leva de nerfs, reduzindo de 50 para 20 HP por escudo. E agora o dano da MK17 caía de 49 para 40 de dano. O que na prática nem precisa dizer que se tornou uma das piores armas do jogo, extremamente lenta, com pouca munição e um dano que não condizia com a sua cadência. Sem contar que, pô, 20 HP é sacanagem, né? Literalmente um tiro de pistola agora era capaz de quebrar um dos gadgets que já foi super resistente. De lá pra cá o Blackbeard foi recebendo alguns pequenos ajustes, até chegou a receber a mini MP no seu kit, mas nada deu certo porque a esse ponto, todo mundo já o chamava de Nerf Beard e ele era considerado o pior atacante do jogo. A comunidade criou diversos conceptos ao decorrer do ano sobre o que poderia ser feito, desde um novo drone papagaio voando pelo mapa, um novo escudo cobrindo as laterais da cabeça com metal dessa vez, até uma ideia de arpão travando a movimentação dos defensores também foi criada. A Ubisoft já tinha confirmado em 2023 que o Blackbeard receberia mudanças, e durante a apresentação do ano 9 tá lá. Temporada 4, confirmado um remaster pro Blackbeard. E é engraçado que sempre quando a gente fala de antigo Blackbeard só vem uma coisa na minha cabeça, que é o PSK falando como foi a experiência dele de jogar contra o melhor player de Blackbeard do mundo. Em 2017 e 2018 o Aces da Fnatic tava destruindo tudo quanto é lobby com o seu Blackbeard de DMR, no nível que o cara chegou a ficar marcado pelo insano nível de gameplay com o Operador, e o PSK ele foi contar um pouquinho da experiência dele jogando contra o cara após a Team Liquid ter vencido em Atlantic City. E cara, a declaração é maravilhosa. Esse do Blackbeard aí, eu tinha assistido o jogo dele contra a FaZe, eu sabia que ele ficava lá no bar do sol lá, aí eu escutei o Tio de Deagle, eu falei, é galera, ele chegou. Chegou, olha o crush. Ele chegou galera, ele tá aqui no bar do sol, tá me marcando aqui, eu atrás da bomba, né, não posso sair daqui. Aí eu lembrei, falei, eu lembrei assim na hora, falei, bom, o PSK falou pra não dar a cara pra ele, porque o cara é muito bom, né. Aí eu falei, será que ele é bom mesmo? Vamos desafiar. Será que ele é bom? Aí eu dei aquele strafe rápido, né. Mano, não deu nem tempo de voltar, cara. Acho que foi a reação mais rápida que eu já vi na minha vida, cara. Eu apertei assim, tuf, tomei uma bala. Falei, é rapaz, ele é muito bom mesmo, galera. Não dá a cara pra ele, guys. Aí o pessoal não deu a cara. Só que agora, falando da nova versão remasterizada, aquele gadget balístico foi descartado, não existe mais. A Ubisoft manteve o mesmo traje e ícone pro operador, só que o gadget é completamente novo. A gente tá falando de uma gameplay que permite você usar um escudo gigantesco junto com um rifle automático. E eu achei muito bem acertada a solução que eles encontraram pro Blackbeard, porque desde o começo, o Blackbeard sempre foi um operador desenhado pra botar medo, pra ser um brutamonte, com um kit muito violento. Então é criado um escudo que permite o operador jogar o corpo dele contra a parede sem reforço e ainda quebrar as superfícies criadas, como painéis protetores do Castle, barreiras Kiba da Azami e até escudos implementáveis de metal, o cara quebra também. Além do Oryx, o Blackbeard eu acho que seria o único operador que realmente combinaria com essa temática. E como eu mencionei aqui no canal, essa é uma ideia de gadget muito antiga. Em meados de 2014, quando se ditava em desenvolvimento em estado pré-alpha ainda, existia uma mecânica que permitia os escudões atravessarem as paredes sem reforço. Até porque em muitos países lá de fora, as construções são feitas de paredes macias com drywall, então com o equipamento correto não é impossível imaginar que um agente especializado conseguiria fazer isso. Mas fato é, essa foi uma ideia descartada há mais de 10 anos e agora os devs decidiram abordar ela com o Blackbeard e cara, o timing disso foi perfeito, sério. Teve muita gente comentando que não gostou do novo escudo, comentando que era só ajustar o HP do antigo e tudo mais. Porém, o grande problema do Blackbeard era que o gadget era muito 8 ou 80. Em rankings menores e pra galera casual, o escudo não funcionava legal do jeito que tava porque a galera não tem o costume de ficar mirando na cabeça. Enquanto que em altos rankings e no competitivo, ele era muito quebrado porque esse é um jogo de um headshot mata. Então ser resistente a isso é algo muito forte, até mesmo nessa última versão extremamente nerfada que ele tinha. Então pra criar algo que seja coerente em todos os cenários, que tenha como ser balanceado principalmente, nasce o escudo adaptável Hall pro Blackbeard. Inclusive eu gostei de alguns mimos que um remaster traz, como por exemplo, sempre com uma remasterização, se você tiver o operador desbloqueado, você recebe 600 créditos R6 pelo passe de batalha premium daquela temporada. Ou seja, nessas temporadas igual a Collision Point, a gente consegue os 1.200 créditos do passe de batalha de volta. Sem contar que com o pacote Elite de um operador que seja remasterizado, a Ubisoft já vai adaptar o pacote Elite junto do lançamento do operador. Então aqui com o Blackbeard, o uniforme, todos os itens continuam normalmente disponíveis pra quem já tinha comprado o pacote. A skin da Deagle é removida porque se a arma não tá disponível, não faz sentido ter skin pra ela. E uma nova skin Elite é criada pro gadget desde o primeiro momento. Inclusive, pra quem não viu, essa é a skin Elite do Hall do Blackbeard. A skin é bem mais construída e orna muito legal com o uniforme Elite do Blackbeard. Tem alguns detalhes pelo lado interno que são bem perceptíveis na hora da gameplay, o que eu acho que valoriza bastante um pacote Elite. E essa skin acaba combinando bem mais do que o antigo escudo, que só tinha a guerrilha escrito em cima, né? E uma coisa que eu gostei muito dessa nova versão do Blackbeard é a forma como ele foi balanceado. Como a gente viu, o Blackbeard, desde o seu DNA, ele precisa ser um cara parrudo. E o gadget novo dele entrega justamente isso. Pô, você pode jogar granada através do escudo, atravessar barricadas fechadas ainda no rappel, atirar com um rifle automático e muito mais. Porém, pra balancear tudo isso, você primeiro. Não tem arma secundária, então se você ficar sem munição no rifle, você vai precisar recuar pra recarregar, porque o melee dos escudos não dão mais dano. Então você precisa recuar, pegar a cover, todo aquele processo pra conseguir recarregar. Segundo, você pode usar o dash pra eliminar um oponente que esteja caído, mas só isso, você não consegue pegar kill com os dashes especiais do hall. E contra Clash isso é muito interessante, que diferente da facada que só abre um pouco a guarda, com um dash especial do hall você consegue derrubar a Clash de uma só vez, e isso é muito útil, cara. E terceiro, você tem um rifle pra usar com escudo, ok, só que o jogo ele te pune por usar miras pra longas distâncias. Então quanto maior o zoom, maior o tempo de sacada da arma, e isso é um detalhe muito maneiro, porque ou você tem agilidade pra resolver a curta distância com a Mirum-X ou o Ironsight do rifle, ou você tem um delay maior pra conseguir trocar tiro de média pra longa distância com a Kog. Eu particularmente achei um detalhe muito bem pensado. E antes da gente ir embora, só uma dica. As skins da MK17 do Blackbird estão subindo bastante de preço no Marketplace, e se você quiser anunciar elas pra venda, ou comprar alguma delas, agora é a hora, porque a estimativa é que fique cada vez mais e mais caro. E eu tô muito animado pra ver como que esse novo Blackbird vai funcionar na prática, e a gente vai descobrir isso junto no dia 3 de dezembro dentro dos servidores do Seed. Eu quis fazer esse vídeo pra gente fazer meio que uma despedida pra antiga versão do Blackbird, pra gente voltar daqui a alguns anos e relembrar como que era o antigo gadget. Mas por agora, pré-lançamento de temporada, a gente não sabe como vai funcionar, comenta aí abaixo a sua opinião. Eu quero saber se você acha que vai ser muito forte, se não vai mudar muita coisa, se continua o Nerf Beard, comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo. Eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. E aí